Pranil, pipipouco dos cartões com mais um vídeo, vamos falar do Santander, pessoal, é o Santander que tá dando pra pagar boleto aí com cartão de crédito, né pessoal? Até seis mil reais, eu tinha um teste aqui de dois mil reais, foi de boa, viu? Só não passou porque o limite não deu, é, o limite não deu, eu tenho três cartão aí do Santander Van Gogh, mas rapaz, eu nunca vi o Santander com a sua Van Gogh com três cartão ao limite, quatro mil novecentos, o outro com quatro quatrocentos e o cartão um, dois, três, que é o melhor que eu tinha, né? Ele não passa mais o limite mais do que os quatro e quatrocentos, veja só que o limite que eu tinha aqui, ó, do cartão um, dois, três, aqui, ó, aí pessoal, é, o limite é quatro, quatrocentos, quando eu fiz o cartão, quando eu fiz a troca, ele passava sete mil, oito mil, passou até dez, né? De lá pra cá ele não passa mais um centavo, viu? É, só passa quatro e quatrocentos, ó, o limite que tem é quatro mil, quatrocentos e cinquenta, não, quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois e oito e sete centavos, eu tentei aqui passar aqui, num boleto, né? Tentei um boleto de lá do IT, sentei o dedo aqui, ó, não dá, eu não fio ao vivo porque não dá, o aplicativo Santander não deixa, é tirar o print do, 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 do Santander, certo, pessoal? Aqui não, aqui, ó, é, veja aí, gente, pessoal, é, dois mil reais, tá um pouquinho empacassado, não dá pra ver direito, né? Mesmo até o pontinho aqui que eu deixei aqui, ó, tá vendo aí, ó, tá vendo aí? Dois mil reais, pra qualquer tipo de boleto até seis mil reais, você vai pagar vinte e cinco reais aqui embaixo de um pontinho mercado, é, vinte e cinco e cinquenta, né? Um IOF, um IOF de dois mil, deu treze reais e sete centavos, de dois mil, eu ia pagar trinta e nove e sete centavos, tava bom, pessoal, porque aí tem uma taxinha boa, né? Imagina só, você pagar dois mil reais num boleto, cai num outro dia, e só pagar menos de quarenta reais aí, nesse boleto, né, pessoal? Agora, em, 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 em referência a pontuação, né, você ganha a metade dos pontos aí, você fazendo esse procedimento. Mas imagina você, você aí apertado aí, tendo um cartão de crédito, né, e com conta aí pra pagar, você paga aqui, boleto bom, boleto alto, boleto baixo não compensa, viu? Até dois mil acima, eu coloquei dois mil ali, ó, foi de boa, na hora de sentar o dedo, o limite da operação não pode ser maior do que o limite do cartão aqui, ó, né, pessoal? Não dê o limite aí, porque o limite do cartão, de fato, é só, só tem quatrocentos e quarenta e dois. E agora, isso é uma vergonha, né, pessoal? Não passar aí seiscentos contas a mais de um limite em um, dois, três, que eles dizem que é o limite automático, né? Fala aí, Santander, o pessoal tudo reclamando aí, né, pra alguns reduzindo o limite, pra outros aumentando o limite e aprovando o cartão também. E é isso, pessoal, análise de banco é complicado, né? Minha amiga Eliana Araújo, aí saiu de mil e quinhentos e noventa, parece, para trezentos contas. Deduziu total o limite dela aí, e ela pagando em dia. Inclusive, ela é mesmo, agora, de pouco aqui, uma vergonha aí, o Santander já tá pegando ar com ele também, viu? Tô com vontade de trocar pra banco, mas eu vou aguardar um pouquinho aí, porque eu vejo aí que ele tá melhorando pra alguns clientes e piorando pra outros, né, Eliane? Infelizmente, mas banco é assim mesmo, né, pessoal? Aqui, você pagar quarenta contas aí de um boleto de dois mil reais é sensacional aqui do Itaú, né, pessoal? Sentei o dedo aí, tá os dados cobertos. Pra gravar pelo aplicativo não dá, ele deixa tudo preto, não dá, eu tive que tirar foto aí pra mostrar a vocês aí do Santander. Valeu, pessoal? O limite não deu pra passar aí os dois mil reais, porque... Ah, mas também aqui só tem quatrocentos, passa dois mil. Ah, eu pensava que eu tava passando no mil, é não, é dois mil reais. Olha que tudo isso. Eu já passei até quatro mil a mais do limite, passei até dez mil reais já, já passei a mais. Mas parece que eu botei um de mil também, não passou não, viu? É. Aí eu fiz um de dois só pra testar, pra você ver as taxas aí, quanto fica aí. No caso, você pagar uma boleta no Santander, com seu cartão de crédito, e aí fazer esse procedimento. Eu vou ver se dá pra gravar aqui, fazendo lá o procedimento. Deixa eu ver aqui, dar um pausa aqui, volto já. Vira aí que não deu, né? Ficou preto. Ficou preto a tela aí, não dá pra gravar de jeito nenhum, como é que faz direitinho. De primeiro fazia, né? Mas agora não faz mais, não. Não deixa gravar a tela do celular do Santander. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Desculpa aí pelo vídeo, ficou um pouco empacassado, né? Porque é foto, né? Não saiu boa, não. Mas valeu. Tá valendo. Obrigado, Brasil. Até o próximo vídeo. Se inscreva, ativa o sininho. Daqui a pouquinho tem um vídeo aí do Digio. Tem um vídeo falando do CCS Bank, novidade também. Falando de outros assuntos aí. Daqui a pouquinho eu vou mostrar na prática aqui, ao vivo. Pipoco dos cartões. Quinta-feira maravilhosa. Até o próximo vídeo.